Uma coisa que eu vou acostumar todo mundo a fazer aqui, que é, qual que é o Big Why deste projeto? Todo projeto, gente, ó, todo projeto precisa de um Big Why. Big Why, uma tradução literal, é isso aqui, ó, grande por quê? É um grande motivo, grande motivo para esse site existir. Se ele não tiver um grande motivo para existir, ele está errado. O que é um grande motivo? Bom, esse site aqui, vou usar o exemplo que a gente pegou aqui do Vegan Studio. Esse site aqui, a gente consegue ver aqui dentro que ele é um site específico para ajudar pessoas que querem fazer dieta vegana. Bom, então qual que é a ideia? Não estou falando que esse daqui é especificamente, né, mas deveria ser. Olha, eu tenho um site que ajuda, aí, ó, tem aqui, ó, o melhor, é, a melhor comida vegana, ponto. Ele vai ajudar, ele vai, um motivo único, é, a melhor comida vegana, só. Então o objetivo dele é resolver esse problema. Te entregar tudo que for necessário para você escolher a melhor comida vegana. A melhor comida vegana, beleza? Vamos ver aqui os sites que já existem. Ó, aqui o coronavirus. Entendeu? Você precisa de ter, ó, losing weight, losing weight. Perder, porra, 24 anos. Caraca, mano. Losing weight. Porra, 24 anos no ar, bastante. Olha o cassino. Losingweight.com. E olha, perder peso também, o nome do site. Entendeu? Então precisa de ter um motivo único. Se não tiver um motivo único, você não vai conseguir encaixar o planejamento. O planejamento não vai conseguir encaixar. Então ele precisa de ter um... Pô, esse aqui, ó, só perder peso. Interessante, hein? Só perder peso. Só perder peso. Então ele tem um motivo. O motivo é, ele vai ajudar o máximo de pessoas possível a perder peso. Se você quiser aprender a criar, posicionar e lucrar com o site de afiliados, clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito. Te espero lá.